Olá, a atuação do engenheiro civil é bastante ampla e para entendermos melhor, vamos organizar a atuação do engenheiro em cinco principais áreas. Estradas e transportes, geotecnia, recursos hídricos e de saneamento, estruturas, materiais e construção civil. Bom, na área de transportes, o engenheiro civil pode atuar na construção e na manutenção de vias. Em concessionárias, ele pode realizar a administração e o controle das vias. Em prefeituras, pode trabalhar na organização do fluxo de veículos e de pedestres, na definição das melhorias das vias e na definição do tipo de pavimento, entre outras funções. Na área da geotecnia, o engenheiro civil pode atuar em projetos de fundações, barragens, estruturas de contenção, aterros de obras rodoviárias e ou ferroviárias e na execução de túneis. Relacionado à área de recursos hídricos e de saneamento, o engenheiro civil pode realizar o dimensionamento de estruturas hidráulicas, como o sistema de abastecimento de água, de coleta de esgoto, também o sistema de drenagem urbana e também no gerenciamento de resíduos sólidos. Na área de estruturas, o engenheiro desenvolverá projetos estruturais e na área de construção civil, atuará projetando e construindo edificações, pontes, viadutos, entre outras obras. Isso sem contar as atribuições não ligadas a áreas específicas, como serviços de consultoria, perícia e serviços públicos. Na Unipampa, o curso de engenharia civil é ofertado na cidade de Alegrete, que está localizada na região oeste do Rio Grande do Sul. O curso é de turno integral, tem duração de cinco anos e está dividido em três categorias. O núcleo básico, o núcleo profissionalizante e o núcleo específico. No núcleo básico, o aluno vai cursar disciplinas que são obrigatórias e que os conteúdos apresentados vão desenvolver o raciocínio lógico e preparar o estudante para o núcleo profissionalizante. Bom, entre as disciplinas que são ofertadas nesse núcleo estão desenho básico e digital, cálculo, física, álgebra, entre outras disciplinas. Após a conclusão do núcleo básico, o aluno passa para o núcleo profissionalizante. Bom, aí as disciplinas já começam a adquirir mais foco em engenharia, sendo que, em geral, algumas dessas disciplinas também são compartilhadas com outros cursos do campus. Exemplos de disciplinas que se enquadram nesse núcleo são estabilidade das estruturas, geologia de engenharia e segurança e saúde do trabalho. Após a conclusão do núcleo profissionalizante, o aluno passa para o núcleo específico. E é nesse núcleo em que são apresentadas as disciplinas que vão preparar o aluno para o exercício da profissão de engenheiro civil. Nesta etapa, serão ofertadas, por exemplo, as disciplinas de construção civil, estruturas de concreto armado, arquitetura, entre outras. Muitos dos alunos que já formaram no curso de engenharia civil na Unipampa Campus Alegrete estão atualmente trabalhando em prefeituras, construtoras, órgãos públicos ou atuando como empresários. Há também os alunos que seguiram a carreira acadêmica, ou seja, que após a conclusão do curso, ingressaram num programa de mestrado e, na sequência, num programa de doutorado para atuarem como docentes, como professores em universidades. É importante ressaltar que o Campus Alegrete já possui um programa de pós-graduação em engenharia e que, em breve, também contará com o curso de doutorado. A Unipampa Campus Alegrete está de portas abertas. Estamos esperando por vocês!